Olá pessoal, nós vamos hoje apresentar o seminário de inequações trigonométricas do curso de licenciatura em matemática. Nosso professor é Alexandre Louco, a componente é Fundamentos e a matemática 2. E a dupla essa lá é o Barros e Tatiana em Portugal. Vamos ao conceito. Uma inequação trigonométrica é aquela em que ao menos um lado da desigualdade contém uma função trigonométrica. Inequação do tipo seno de x maior que k ou cosseno de x maior que k ou com as relações maior ou igual, menor ou menor ou igual ou então diferente. Sendo k uma constante real, são chamadas de inequação imediata. Aí tem aqui um exemplo aqui embaixo, né? Vamos ir mais na frente depois sobre esses exemplos. Vamos relembrar um pouco, porque para falar de inequação trigonométrica temos que lembrar do círculo trigonométrico, temos que lembrar dos nossos arcos, né? Então vamos às lembranças primeiro aqui. No nosso círculo trigonométrico nós temos os quatro quadrantes, né? Onde no primeiro e segundo quadrante, o seno é positivo, né? E no terceiro e quarto o seno é negativo. Já no cosseno, no primeiro e quarto quadrante é positivo e no segundo e terceiro quadrante é negativo, certo? E aí nós temos também que relembrar os nossos arcos notáveis, né? Um exemplo, o ângulo de 30 graus, o seno dele é meio. No ângulo de 45 graus, o seno dele é mais de 2 sobre 2. O cosseno de 60 graus é meio. A tangente de 45 graus é 1. Então aqui são só alguns arcos notáveis e temos mais outros arcos também, né? Uma tabela muito grande com todas essas referências aí. Agora eu passo a palavra para o nosso colega Salatiel, para a gente relembrar desse círculo trigonométrico. Boa noite a todos mais uma vez. A trigonometria, na verdade, é um desafio para qualquer professor, porque é um assunto que ele está todo interligado, todo interligado. Então, vamos, hoje estamos falando de inequações trigonométricas, porém, quando a gente fala de inequações trigonométricas, nós temos que falar de várias coisas, como a nossa amiga acabou de realizar aí o ciclo trigonométrico, né? Onde? Falar do seno, do cosseno, né? Onde é que o seno é positivo, onde é que o seno é negativo? Onde é que o cosseno é positivo e o cosseno é negativo? Onde é que a tangente é negativa? Onde é que a tangente é negativa? Onde é que a tangente é negativa? Aí você olhando, porque, assim, o ciclo trigonométrico, na verdade, o ciclo trigonométrico, na minha humilde visão, ela é 80% da trigonométrica, certo? Por exemplo, Tatiane não falou, certo? Onde a tangente é positiva, onde a tangente é negativa? Onde a tangente é negativa? Porque ela me disse que o seno e o cosseno, ela me disse onde o seno é positivo e onde o cosseno é negativo. Mas a gente sabe que a tangente é o quê? Porque a tangente é a divisão do seno pelo cosseno. Então, no primeiro quadrante, por exemplo, no primeiro quadrante, o seno é positivo e o cosseno é positivo. Então, se eu dividir o seno pelo cosseno no primeiro quadrante, que é a tangente, vai ser positivo. Já no segundo quadrante, o seno é positivo, porém, o cosseno é negativo. Então, quando eu divido o meu seno pelo cosseno, que é o conceito da tangente, eu vou ter o quê? Negativo. Então, minha tangente vai ser negativa onde? Vai ser positiva no primeiro e no terceiro e negativa no segundo e no quarto, certo? Então, tudo isso está relacionado, ou seja, a minha tangente está relacionada com, o sinal da minha tangente está relacionado com o cosseno do cosseno, certo? Quando a gente, por exemplo, a gente vai falar agora do cosseno do cosseno da tangente, porém, quando a gente fala do cosseno, automaticamente, nós estamos falando de quem? A secante da cosecante, porque o seno, na verdade, é o inverso da cosecante. O cosseno é o inverso da cosecante, certo? Então, quando a gente vai falar aqui de seno, tudo que a gente for falar de seno, quando a gente fala de sinal, a gente está falando para o cosseno também vale para o cosseno, e para a gente vale para o cosseno, certo? De modo que a gente aqui, em equações, nós vamos falar, não somente, de seno, cosseno, a gente já fazendo esse alongamento, dessa extensão para a cosecante, secante e... Pode ir. Aliás, volte, por favor, volta mais um pouquinho. Então, pessoal, olhando mais um pouquinho para o círculo trigonométrico, né? Vamos falar do seno, certo? Vamos falar do seno. Então, como nosso colega falou, o seno é positivo no primeiro e no segundo quadrante, né? Então, é... essa... é... como eu posso... imagina... vamos imaginar o seguinte, no quadro é mais fácil. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que nós temos dois eixos, certo? O eixo x e o eixo y, né? Do plano cartesiano. Esse eixo y é o seno, certo? É o seno. Então, nesse círculo trigonométrico para a gente agora, o eixo y aí vai ser o nosso seno. E o eixo x vai ser o nosso cosseno, certo? Então, como eu tenho o meu eixo y, do centro para cima ele é positivo, do centro para baixo ele é negativo, da mesma forma, certo? Então, a gente vai ter uma... uma... uma noção, né? Quando a gente vai falar de... de equações, quando é maior, quando é menor, justamente tomando o sentido do sentido de baixo para cima, do sentido de baixo para cima é o sentido que o seno é maior. E o cosseno da esquerda para a direita, certo? A gente precisa ter esses cuidados, né? E outra coisa, quando a gente for... quando a gente for analisar algum ângulo aqui, por exemplo, o ângulo de 30 graus, o ângulo de 30 graus, ele está tanto no primeiro, ele está no segundo, ele está no terceiro, ele está no quarto quadrante. Então, a gente precisa ter o cuidado também de fazer essas... reduzir, fazer essas reduções, certo? Tomando cuidado com o sinal, né? Pode... pode passar. No caso, aí são as relações simétricas, né, Samatino? Isso, exatamente. Primeiro, né? Nós temos as inequações trigonométricas fundamentais. Olha só. Seno de x é maior do que n, certo? Seno de x é maior do que n, que é uma inequação fundamental. Seno de x é menor do que n, cosseno de x é maior do que n, cosseno de x é menor do que n, tangente maior e tangente menor do que n, certo? Seria interessante, no primeiro exemplo, seno de x é maior do que n. Pessoal, a gente precisa diferenciar duas coisas, né? Primeiro, a gente precisa saber que o seno de x é uma função e o n é um quadrante. No caso, vamos colocar o ângulo. Então, quando eu tenho o seno de x, vamos supor que o seno de x é maior do que pi sobre 3. Pi, a gente pode substituir por 180, né? Na verdade, o pi sobre 3 é um ângulo de 60 graus. Então, seno de x é maior do que pi sobre 3. Muito bem. E você, Tatiana, pode voltar para o... Primeiro, para o outro. Antes. Vamos usar esse exemplo aqui, ó. Vamos dizer que esse ponto P, esse ponto P, eu vou trabalhar agora com seno. Então, seno é esse meu eixo ídolo, certo? Então, eu traço uma reta paralela, eu traço uma reta paralela a esse eixo, ao eixo dos cossenos. Quando eu traço essa reta paralela, certo? Ao eixo dos cossenos, que é justamente o eixo ídolo, desse ponto P, que é um valor, no caso aqui, possivelmente, pi sobre 6, a 1 de 60 graus, quando eu tenho seno de x maior do que P, ou seja, seno de x maior, eu quero que a minha função assuma valores maiores. Então, vai ser dessa reta paralela que eu traço para cima. Por quê? porque a minha função seno, ela tem esse sentido para cima, né? Do mesmo jeito, se eu pegar, eu quero agora que o seno de x seja menor do que o P. Se eu quero que seja menor do que o P, então, eu pego essa minha reta que está paralela, traço uma reta que eu falo de P, para baixo, ela é menor. Então, o meu seno, né? Dessa reta paralela para baixo, ela é menor. Então, como é que, como é que a gente vai fazer essas relações, essa, essa, essa transformação, esse entendimento para a gente efetivamente fazer o salto? Vamos lá. Eu tenho esse Pzinho aqui, isso está no meu primeiro quadrante. Né? Esse meu, esse meu P que está no primeiro quadrante, ele também, ele está no segundo quadrante aqui, com o mesmo valor. Né? Então, aqui é P, P, né? P menos o ponto de 100 centímetros de quadrados aqui, para 100 centímetros de quadrados. 10 centímetros de quadrados, ele está no primeiro quadrante, ele está no primeiro quadrante, Então, o mesmo intervalo, o intervalo da minha equação, vai de 150 até zero, né? Esse intervalo todo, na verdade, é de 150 até o P, e tudo para baixo é menor do que X, menor do que P, no caso. Então, eu pego de 150 até zero, por questões matemáticas, e outro intervalo de zero até P, para me achar os valores menores do seno de X, onde seno de X é menor do que P, certo? Da mesma forma, seno de X é maior do que P, do intervalo de P, esse P desse lado, até o equivalente ao segundo quadrante, certo? Na minha, na minha, a minha, meu cosseno, o que é que eu vou fazer? No meu seno, só for o raciocínio, no seno de X, o raciocínio é, eu vou traçar, porque o seno é, é esse eixo Y aí que a gente conhece, né? Do plano cartesiano, né? Qual o raciocínio que eu vou trazer para me, para me relacionar o cosseno de X com uma, uma equação? Vou fazer o seguinte, quando eu traçava uma reta paralela ao cosseno, ao eixo X, né? No meu cosseno, eu vou traçar uma reta trocando em U. Quando eu trabalho com a função seno, eu vou traçar uma reta paralela ao eixo dos cossenos. E quando eu vou trabalhar com o cosseno, eu vou traçar, eu vou traçar já uma reta paralela ao eixo dos senos, certo? Então, eu vou, quando eu trabalho com o meu cosseno, que é essa, o meu eixo X, eu vou trabalhar com a perpendicular ao eixo X, ou seja, uma paralela ao meu eixo I. Então, vamos fazer o seguinte, e traço o seguinte, pessoal, no meu plano cartesiano X, o X, esse eixo X aqui, ele é crescente para que lugar, para que sentido? Da esquerda para a direita. Então, se eu traço esse ponto P, eu traço essa reta aqui, dessa minha reta, o lado direito, eu vou ter os intervalos em que o cosseno é maior do que P. E dessa, quando eu tracejo essa reta, o lado esquerdo vai ser os valores que o cosseno de X é menor do que P. Certo? Então, vamos lá, visualizando esse eixo X aí, que é a minha função, o cosseno, vamos imaginar que esse ponto P esteja mais acima, com um ângulo de 80 graus. Eu tracejo aí uma reta, o lado direito, meu cosseno é maior e o meu lado esquerdo é o zupla inequação quando meu cosseno é menor. Está certo? Então, eu pego esses intervalos. Esse exemplo aqui, o ponto P. Então, qual é o intervalo em que a minha inequação cosseno de X é maior do que P? Ó, esse ângulo P, esse número P, que é um valor, o ângulo P, ele aqui, vamos supor que ele seja 30 graus. Certo? Se ele for 30 graus aqui no quarto quadrante, ele vai corresponder quantos graus? Ele vai corresponder 2π menos 30 graus, que é 330 graus. Então, ele vai ter 330 graus aqui. Então, pessoal, o intervalo, a solução da minha inequação, a solução da minha inequação, esta, dita como, cosseno de X maior do que P, vai ser justamente esse intervalo do meu 0 a P e também do 0 a 30 e do 330 a 2π. Esses são os dois intervalos em que minha função, cosseno de X é maior do que P. Ao contrário, o resto, pessoal, o resto, o resto do intervalo é o valor, é minha inequação de cosseno de X menor do que P. Certo? Então, o intervalo de P fazendo a volta todinha, acompanha comigo, de P fazendo o sentido anti-horário até o ângulo de 330 graus. Esse é o intervalo em que o meu cosseno vai ser menor do que P. Certo? A minha tangente, pessoal, a minha tangente, tomando, eu vou até tomar esse exemplo aí, né? Matiel, rapidinho. Tem outros exemplos na frente para você falar de cada um. Vou passar aqui rapidinho. Aí, seno, cosseno, depois seno e as tangentes, tá vendo? Perfeito, melhor, obrigado. Pronto. Pode botar na... Na tangente? É. Pronto. Então, pessoal, aqui, vamos lá. Eu tenho um valor Y aí, certo? Tenho um valor Y. A minha tangente, a função tangente, é aquela função, certo? Que ela é paralela, ela está ali, ela é paralela à função seno e ela é perpendicular à cosseno. De maneira que ela não é definida, como ela é paralela, ela não é definida, não é definida, isso aqui, mas é isso aqui, sobretudo. Certo? Ela aí é... não é definida. Certo? Então, o valor Y, vocês estão vendo esse valor Y aí, quando eu tracejo, uma pelo centro da... Enquanto outro valorzinho aqui, correspondente a ele, né? Então, o Y aqui, a minha tangente, no primeiro quadrante, é o quê? Positivo. No terceiro quadrante, ela também é o quê? Positivo. Então, assim, e é o mesmo valor, certo? Quando eu tracejo essa reta, essa reta vai tocar a minha tangente, que é justamente essa reta paralela ao seno, ela vai tocar a minha... Ela vai tocar essa função tangente, onde esse valor N aqui é o valor do... da minha... da minha função tangente, certo? Mas, pessoal, como é que eu vou saber... Como é que eu vou saber o valor da inequação tangente de X maior do que Y? Né? O que eu vou fazer? Veja, a minha tangente de X, ela vai ter... vai fazer o seguinte. Entre pi sobre 2 e Y, essa região interna entre o eixo Y e esse que a gente tracejou pelo centro, essa região interna aqui que vocês estão vendo o intervalo que está coberto de azul, ele é justamente o intervalo em que minha tangente de X é maior do que Y. Certo? A mesma coisa acontece embaixo. Né? usando o mesmo gráfico que eu vou encontrar como é que eu vou encontrar o intervalo em que a tangente de X é menor com o outro intervalo todo, pessoal. Certo? Então, esse intervalo que a gente falou que está entre essa... a região entre essas duas retas, o intervalo que está fora dessas duas retas é a solução da minha função da minha equação tangente de X menor do que Y. Embaixo, a gente vê, a gente vê, né? A gente pode ver que a solução da minha equação tangente de X menor do que Y é justamente essa região fora da interseção dessas duas retas. Ou seja, de pi sobre 2 até pi Y mais pi. Certo? Que eu poderia muito... Eu poderia muito bem também falar trazer uma... Reduzir o terceiro para o primeiro quadrante tendo pi tendo Y menos o pi, né? Não tinha nenhum problema. Certo? Então, esse intervalo aqui é juntamente com esse outro intervalo de 3 pi sobre 2. Veja bem. Aqui, na verdade, esse pontozinho aqui é um intervalo aberto. Tanto em cima como embaixo. Não estava lá aberto por quê? Porque a minha tangente não está defendida em pi sobre 2 e 3 pi sobre 2. Esse intervalo de 3 pi sobre 2 até o Y também faz parte da minha função tangente de Y menor do que Y. Ok? Pessoal, assim, a gente está tentando resumir da melhor maneira possível, mais rápido possível, mas, assim, é um assunto que ele está todo interligado. Em equação está interligado com ciclo-tecronométrico, está interligado com sinais de funções, está interligado onde a função é crescente, onde a função não é crescente, está interligado com redução de quadrantes, enfim. Então, é uma maneira que a gente tentou trazer para vocês aqui. Certo? Tatiana, você pode fazer os exemplos aí para elucidar um pouco, porque a gente, só falando assim, fica muito... Tá bom, então, vamos lá. Deixa eu sair aqui desses olhos. Tem aqui uma questão para a gente resolver um seno. Deixa eu tentar desenhar aqui um círculo, né? Nossa. muito bem. Nossa. Olha, me ajudou. Ficou muito baixo, mas dá para entender, né? Vamos lá. Seno de x maior ou igual a meio, onde o x é maior ou igual a zero e menor ou igual a 2π. No caso, π, a gente pega daqui de zero até aqui a 180, vamos dizer assim, né? Que aqui seria 180. É π. E a volta inteira é o 2π, no caso. Então, vai estar só nessa primeira volta a solução para essa questão. Seno de x maior ou igual a meio? O seno de meio é o que, gente? 30 graus, né? Lá naquela tabela que a gente viu. Então, dizer que ele está mais ou menos aqui assim. Aqui assim. Que ele também é igual a π sobre 6, não é isso? Então, aqui nós temos π sobre 6. Para que vocês entendam o meu número. isso aqui que é igual a meio. Então, o nosso seno vai estar... Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui um traço fijadozinho. vamos fazer lá uma... Espera, deixa eu voltar aqui. aqui é meio. Aqui é meio. Pronto. Então, o seno ele é maior que meio. Então, ele vai ser daqui para cima. Mas ele não vai estar só no primeiro quadrante, né? Porque ele é em x também menor do que 2π. Então, ele vai considerar a volta toda. Então, a gente também pode considerar aqui no segundo quadrante também, né? Não ficou retinha um pouquinho. Pronto. Então, aqui em 30 graus é π sobre 6. Aqui a volta completa é π inteiro. Então, nós temos aqui nesse ponto nesse ponto vai ser 5π sobre 6. Por quê? A gente vai pegar π né? A meia volta inteira seria π. π menos π sobre 6. 6 vezes π, 6π menos π igual 5 π sobre 6. Né? Então, aqui vai ser isso. 5 π sobre 6. Deixa eu parar isso aqui para não ficar esse negócio. Tem um aqui cálculo, né? Então, a solução para esse, para essa questão aqui vai ser tudo o que tiver daqui para cima. Porque ele quer seno de x maior do que 1. meio. Então, todo esse intervalo aqui, esse arco aqui, é a nossa solução. Aí nós podemos escrever solução, né? É igual x é... x pertence minha letra está horrível. Vamos lá. x pertence vou fazer melhor. x depois eu mudo se pertence Pertence a R, ao quê? Aí ele vai dizer o quê? P sobre 6. É menor ou igual a X, né? Que ele botou aqui menor ou igual. Que X é menor ou igual a 5 pi sobre 6. Essa é a nossa solução. Vamos aqui agora para essa questão do cosseno. Deixa eu tentar fazer aqui também de novo. Um círculo. Um círculo. Aqui o cosseno já vamos usar o eixo X para marcar, né? Então, quando a gente faz a relação, a gente tem que primeiro calcular aqui para poder... Porque aqui ele está colocando 2 cosseno de X mais 1 é menor ou igual a zero. Em R. Então, isso significa que vai dar mais do que uma volta, né? Aí no caso. Vamos considerar que o cosseno... Deixa eu botar aqui para escrever mesmo. Cosseno de X vai ser... Cadê o símbolo? Menor. 1 eu vou passar para lá. Vai ficar menos 1 sobre o 2. Também vou passar dividindo. Então, esse cosseno vai ser negativo, né? Menos 1 sobre 2. Então, nós vamos pegar aqui. Se aqui... Vou voltar para a caneta. Aqui nós temos... O meio... Vou mostrar se é já aqui. Aqui vai ser mais ou menos pi sobre 3. E aí... Como nós vamos fazer? Esse pi sobre 3... Ele vai passar aqui... Vou trazer já lá de novo. Pelo centro. E vai descer. Aqui ele vai ser... 4 pi sobre 3. Então... Se esse aqui... Nesse quadrante... Ele vai satisfazer. Nós vamos trazer já aqui também. Aqui também ele vai satisfazer. E aqui é 2 pi... Sobre 3. Só que aqui agora... Para a gente achar o nosso intervalo. Ele disse que... Cosseno de X é menor do que... Meio. Então... Daqui... Para cá... Ele vai ser menor. E daqui para cá... Ele vai ser maior. Porque no eixo X... Da esquerda para a direita... Aqui ele cresce, né? Então, o nosso intervalo vai ser esse aqui. Com a bolinha aberta... Porque... Ele não é menor ou igual. Ele é só menor. Agora eu vou parar aqui essa parte. E vamos tentar abrir aqui o... Círculo Tribunomérico para mostrar a vocês... No... No aplicativo. Tenho no... No... Comules... Vamos lá... Doe no tutti. E aí? Ótimos aí. Um... No meio. Obrigado. Eu não sei. Pronto, vamos lá. Vamos pegar aquela mesma questão. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, agora dá para ouvir? Ótimo. Vamos ouvir agora? Pronto. Seno de meio. Vou tentar colocar certinho aqui. Seno de meio. Seno de meio é no 30 graus, não é isso? Não vai certinho não, mas... Aí nesse primeiro ponto, no primeiro quadrante, nós marcaremos esse ponto aqui. Aqui no 30 graus. E no segundo quadrante, ele vem para cá, para os 150 graus. Por quê? Porque 180 menos o 30 é 150. Então, toda essa área desse arco, que está marcando de 30 graus até os 150, é a solução para esse seno que ele nos pede. Agora, o cosseno daquela questão. Então, o cosseno foi 2 cosseno de x é menor que menos 1, né? Aí quando nós calculamos ficou cosseno de x é menor do que menos meio. Então, vamos ver agora aqui o cosseno de x é menor do que menos meio. Meio é aqui, não é isso? Menos meio... Ele vai vir para cá, ó. Para o quadrante... O terceiro quadrante, que é onde ele fica negativo. Então... E no segundo, né? É, porque quando ele pega aqui, vamos dizer que o 30, nós temos que tracejar aqui uma reta paralela até aqui, 150. 150. 150. Então, ele vai ficar nesse intervalo aqui. Intervalo de 150 até aqui o intervalo de meio. Isso. Então, no caso, transportando para esse programa, o menos meio, ele vai estar configurado no ângulo de 120 graus, no segundo quadrante, no segundo quadrante, né? No 120 graus. E no terceiro quadrante... Então, esse intervalo, esse intervalo aqui, ó, de onde está aqui agora, de 120 até aqui, 240... Isso, é. É a solução para o cosseno que ele pediu, que seria 2 cossenos de x menor... Q menos 1. Aí, quando calculamos, ficou cosseno de x menor do que menos meio. Então, seria esse intervalo aí. Deu para entender direitinho? O maior, né? Seria... E, no caso, é intervalo aberto, porque, como ele falou que é menor, não é menor ou igual, né? É menor. Então, o intervalo é a bolinha aberta. Quando ele fala que é menor ou igual, aí usamos a bolinha fechada, que significa que aquele lá também vai entrar. E aí, quando ele diz que é em R, aí nós entendemos que pode dar várias voltas. Então, quando a gente for apresentar o nosso conjunto de solução, a gente tem que apresentar x pertence a R, tal que 2π sobre 3, mais 2kπ. Que isso significa que, quando der a outra volta de novo, vai para naquele lugar de novo e vai pegar aquele intervalo de novo. Se der a outra volta, de novo, para naquele ângulo e pega aquele intervalo de novo. Aí, para representar isso, a gente usa 2kπ. Então, 2π sobre 3, mais 2kπ, é menor do que x. E x é menor do que 4π sobre 3, mais 2kπ. A gente tem que apresentar o conjunto de solução dessa forma. Deixa eu ver se dá para eu escrever aqui, é porque nesse programa não tem como. Aqui eu acabei não escrevendo o conjunto de solução. Ele vai ficar solução igual. 2π, vou colocar aqui para você colocar o símbolo do π, sobre 3, mais 2kπ. Isso aí é menor do que x. E x é menor do que 4π sobre 3, mais 2kπ. Agora, eu vou tentar aqui com a canetinha, colocar o que falta do π. Está aparecendo não, mas dá para entender. Nossa, você colocou a solução lá no slide, né? Dessa mesma questão aí. Então, ficou bem claro, acredito. Agora, eu vou parar aqui. Nossas propagandas. Vou voltar aqui e compartilhar. Pronto. Essas são as nossas referências. Usamos o livro de Paiva, que o professor está disponibilizando no canal, no site. E algumas pesquisas na internet. Obrigada pela atenção. E depois, eu vou começar. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.